Nós estamos aqui na Universidade Federal de Rondônia para falar de um assunto que está sendo comentado em todas as redes sociais, sendo notícias e divulgados nas televisões, nos sites, que é a FENAPAM, uma feira que vai acontecer no município de Jiparaná. E nós estamos aqui com uma das realizadoras desse evento, que está ajudando na organização, e vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que é a FENAPAM. Então, a FENAPAM é a nossa Feira Nacional do Pescado, do Peixe da Amazônia, que é um evento que nós estamos promovendo a fim de acelerar a divulgação da piscicultura de Rondônia para os outros estados, e também de integrar e trazer e aproximar os piscicultores nessa cadeia aí. E como vai ser essa programação? Se inicia quando? Como vai ser feito isso? Então, Davidson, inicia na quinta-feira à tarde, no dia 26, com o ciclo de palestras. Na sexta, dia 27, nós temos pela manhã o Fórum Político, que é o momento em que os piscicultores apresentarão as demandas da piscicultura e as autoridades, as nossas autoridades, e nós vamos saber um pouco sobre as perspectivas, os encaminhamentos da piscicultura para a Rondônia. À tarde, no dia 26, continua o ciclo de palestras e, junto com ele, a amostra científica, que é a exposição de banners com resultados de pesquisas de todo, principalmente aqui de Rondônia. Nós incluímos essa parte da amostra científica porque, muitas vezes, a gente faz pesquisas e expomos nossos resultados em congressos fora daqui, em artigos, em revistas internacionais, e pouco chega ao produtor, ao piscicultor. Então, é o momento de quem quiser inscrever seu banner, seus resultados, vai aproximar isso do piscicultor lá, para ele poder conhecer o trabalho. Então, uma pergunta importante é que os piscicultores, o que eles precisam fazer para participar? Exato, os piscicultores, todo evento é gratuito, nós temos a parceria de diversas prefeituras, várias prefeituras, na alocação de ônibus para o transporte, para esses translados, e o piscicultor pode vir, vai ser bem recebido, só o que é custeado seria a alimentação do festival gastronômico, no prato que ele desejar provar, que é o festival gastronômico só com peixes e pratos à base de pescado. Além disso, vai ter oportunidade também dessa rodada de negócios para saber como é que está o mercado do pescado aqui no Estado. Exatamente, um dos objetivos da rodada de negócios é facilitar a comercialização do produtor, do produto. Nós temos palestras com a implantação de aplicativos de compra e venda do pescado, então você consegue planejar a venda do seu produto final, vai ser muito bom para o piscicultor. E teremos várias empresas vindo de fora com estandes, esses estandes, o produtor, na rodada de negociações, ele pode estar conhecendo os equipamentos e produtos das empresas e também com as cooperativas de linha de crédito, poder estar financiando algum equipamento desse aí. E também negociando a venda dos produtos para os restaurantes e outros frigoríficos que estão vindo de fora para a rodada.